Como lidar com as principais doenças uterinas? Essa é uma pergunta extremamente ampla, mas vamos tentar ser aqui bem objetivos. Primeiramente, a gente precisa entender que existem uma série de doenças uterinas que podem acometer a vaca no período de transição ali no pós-parto imediato. Num primeiro momento, a vaca pode ter retenção de placenta. Mais para frente, ela pode ter uma metrite localizada restrita ao útero ou se manifestando de forma mais sistêmica. Nesse caso, a gente simplesmente classifica como metrite clínica ou metrite puerperal aguda ou tóxica. Com avançada lactação, essa vaca pode ter uma endometrite clínica ou subclínica. Ela pode ter uma piometra. Então, existem diferentes doenças que acometem a vaca nesse momento. É importante que a gente entenda que são doenças diferentes que simplesmente são um fator de risco para que a próxima doença possa acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que a vaca que tem metrite clínica, ela pode ter tido uma retenção de placenta ou não. A retenção de placenta é simplesmente um fator de risco que aumenta a chance da minha vaca manifestar metrite clínica ou puerperal aguda ou tóxica. Da mesma forma que a vaca que tem metrite clínica aumenta o risco da minha vaca ter endometrite clínica ou subclínica mais para frente, mas não necessariamente a vaca que teve endometrite clínica ou subclínica teve uma metrite lá atrás no início da lactação. Então, são fatores de risco. Um próximo ponto extremamente importante, que talvez seja o mais importante de todos, é prevenção. 100% do foco, quando a gente fala em doenças uterinas, deve estar em prevenção. Bom, uma vez que a vaca adoeceu, muito pouco ou nada pode ser feito. Os tratamentos não são tão efetivos para resgatar a fertilidade, para aumentar a produção de leite. Então, de modo geral, a gente precisa prevenir ao máximo a ocorrência dessas doenças. E para isso, a gente precisa focar em questões muito básicas do dia a dia. Ter dietas muito bem formuladas e adequadas a cada categoria, espaço de coxo, um manejo alimentar adequado, resfriamento, eu preciso minimizar estresse calórico. E fundamental, apesar de básico, mas a gente precisa falar sobre isso, minha vaca precisa parir limpa. Score de sujidade na região do períneo, quando eu aumento esse score de sujidade, quando eu tenho vacas parindo mais sujas, eu aumento muito a chance da minha vaca ter alguma doença uterina no pós-parto. Sabendo disso, turma, fica claro, 100% do nosso foco, quando se fala de doença uterina, está na prevenção. Uma vez que a vaca adoeceu, muito pouco ou nada pode ser feito. Tchau, tchau.